As parcelas do auxílio emergencial podem ser prorrogadas de duas ou até mesmo quatro parcelas. Fica nesse vídeo que eu vou estar falando tudo com vocês. Vamos lá? Fala aí, pessoal. Aqui quem fala é o Paulo Ribeiro. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao maior canal de notícias de auxílio emergencial e vagas de emprego. Então, pessoal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, nessa última quinta-feira, falou sobre uma possível prorrogação das parcelas do auxílio emergencial. Vai depender de alguns fatores para que essas parcelas venham a ser prorrogadas. Então, nesse vídeo, eu vou contar tudo para vocês. Eu vou entrar aqui no site da notícia e informar todas essas situações para vocês. Mas antes, se inscreva no nosso canal. É muito importante que você se inscreva. Ative o sininho para não perder nenhuma informação referente ao auxílio emergencial. E também dá um like para que esse vídeo venha a ser propagado para outros beneficiários. E lembrando a vocês, nesse canal eu posto vagas de emprego. Já eu aprendi os primeiros emprego. Então, depois entra nesse canal para você ver também algumas vagas de emprego. Vamos lá para o nosso vídeo, que eu vou mostrar tudo para vocês. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Eu estou aqui no site do R7, tá bom? Essa aba aqui é o Jornal Contábil do R7. Então, eles colocaram aqui, em chat, eles colocaram aqui. O auxílio emergencial, prorrogação, será por dois meses ou até dezembro. Então, eu vou ler alguns pontos importantes aqui. Eu não vou ler toda a matéria, mas eu vou ler os pontos mais importantes dessa matéria. Eles colocaram aqui, então fica até o final para você entender sobre isso, né? Para você entender se vai ser prorrogado ou não. Então, fica até o final do vídeo. Vamos lá. Eles colocaram o seguinte. O auxílio emergencial de 2021 foi concebido em quatro parcelas. Isso nós sabemos. Contudo, o mesmo deve ser prorrogado por mais algum período, conforme a declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O benefício pode ser prorrogado por mais dois meses. A possibilidade existe enquanto o governo desenvolve um novo programa social que substituirá o auxílio emergencial. Então, enquanto o governo não cria um novo programa social, tá bom? Esse auxílio emergencial ainda vai continuar sendo disponibilizado, segundo o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Mas aí, olha essa informação que é muito interessante. Contudo, também temos informações de que o auxílio emergencial pode ser prorrogado até dezembro com parcelas de R$500,00. Então, sabemos que as parcelas do auxílio emergencial não estão sendo de R$500,00. Então, pode ser, está sendo cogitado que essas parcelas podem ir até o final do ano, até dezembro, e podem chegar até R$500,00. Então, gente, já vai ajudar muitos trabalhadores, né? R$500,00 não é muita coisa, mas já é um auxílio para muitas famílias, né? Para muitas casas. E está tendo também algumas cogitações que essas próximas parcelas, eles vão disponibilizar para duas pessoas da mesma casa, né? Enquanto está sendo disponibilizado por uma única pessoa, né? Algumas casas estão sendo duas, mas estão sendo cogitadas, né? Eu vi uma entrevista aí, o Bolsonaro, ele sempre está fazendo algumas lives às quintas-feiras. Então, foi cogitado sobre essa questão do aumento, né? Ele está meio receoso diante dessa situação, mas é cogitações, né? Está sendo falado. Show? Mas vamos continuar. Olha que informação importante que ele bota aqui, ó. Ah, Paulo, tá bom, mas realmente vai ser prorrogado? Depende de que fator para que essas parcelas venham a ser prorrogadas. Então, olha isso daqui. Olha o que o ministro da Economia falou, o Paulo Guedes. Olha isso aqui, ó. Ele colocou o seguinte. Conforme a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, na última quinta-feira, a prorrogação do auxílio emergencial dependerá de dois fatores. Então, aqui. Existem dois fatores para que esse auxílio venha a ser prorrogado. Primeiro, o ritmo de vacinação, bem como a evolução da pandemia. Então, exemplo, essas parcelas podem ser prorrogadas, né? Seja duas ou quatro parcelas ou até dezembro. Depende desses fatores. Depende de a questão da vacinação, se vai demorar, né? Como que está o ritmo da vacinação, né? Será que até o término, né? Até o término aí da segunda, da terceira e da quarta parcela, essa vacinação já ter tido um bom ritmo, não vai ser prorrogado. Bom, mas também não depende só da vacinação, depende também da evolução da pandemia. Será que até lá a pandemia vai ter cessado um pouco, né? Vai esse crescimento de mortes, né? De avanço dessa pandemia? Então, vai depender desses dois fatores. Gente, a minha opinião agora. Eu creio que essas parcelas vão ser prorrogadas. Essa é a minha opinião, tá? Pelo ritmo que está indo, pelas cogitações que estão acontecendo, mesmo que algumas pessoas estejam aí receosas, mas provavelmente, é certo. Eu estou falando a minha opinião. Eu creio que essas parcelas vão ser prorrogadas, porque eu conheço pessoas que estão precisando. Você é um desses, né? Você que está assistindo esse vídeo, entrou aqui porque realmente está precisando dessas parcelas, está precisando desse auxílio e eu creio que vai sim ser prorrogado. Aí ele colocou aqui, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele colocou essa que é a frase deles, né? Entre aspas, o auxílio emergencial é uma arma que temos e que pode sim ser renovada. Se as mortes continuarem e as vacinas não chegarem, teremos que renovar. Não é o nosso caso, não é o nosso cenário hoje, mas é uma ferramenta que pode sim ser renovada. Então, ele falou aqui que pode sim ser renovada. Aqui é duas parcelas, mas olha o que a reportagem da Globo disse. A Globo disse o seguinte, o auxílio emergencial pode ser prorrogado por mais quatro meses, né? Pois o novo Bolsa Família deve ficar para o lançamento do final do ano, né? Então, essas parcelas, além de ser prorrogada, pode ser para quatro meses, até o final do ano praticamente, né? Então, gente, essas são as informações. Aí eles terminam aqui, né? Conforme apurado pelo Estado de São Paulo, o governo já se movimenta e prepara a nova proposta e emenda da Constituição para a prorrogação do auxílio emergencial por mais alguns meses, tá, gente? Então, essa é a notícia de hoje, espero que venha ter te ajudado, né? Então, essas parcelas estão encaminhando para serem prorrogadas. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês, aqui nesse vídeo, aqui nesse canal, né, melhor, eu posto vagas de emprego de Jó Aprendiz. A última vaga que eu postei aqui foi Jó Aprendiz na Marisa. Então, você que quer entrar com Jó Aprendiz na Marisa, o teu filho, o teu neto, né, você que está assistindo esse vídeo, né, você pode estar divulgando para a sua parentela. E também eu vou colocar os vídeos aqui da terceira, o calendário da terceira parcela do auxílio emergencial. Entra lá, que eu botei as datas direitinho, né, o calendário oficial. Show, pessoal! Então, espero que você venha ter gostado desse vídeo e até o nosso próximo vídeo.